Afinal, móvel em estrutura de metal para aquário é bom ou ruim? Vantagem ou desvantagem? Fique comigo nos próximos minutos de vídeo e aprenda um pouquinho mais a respeito desse assunto. Fala galera, Moisés Gamba, canal Aquarismo Fácil. O vídeo de hoje está falando um pouquinho mais sobre os móveis em estrutura de metal, móvel em metalol para os aquários. Para estar ilustrando um pouquinho mais a respeito do que são essas estruturas, vou estar mostrando aí para vocês alguns exemplos que eu tenho aqui. E já já eu volto para falar um pouquinho mais das vantagens e desvantagens de ter esse tipo de móvel para os nossos aquários, certo? Pois bem, usando como exemplo, para ilustrar bem o que eu vou estar falando no vídeo, Vou estar mostrando para vocês aí duas estruturas de metal que eu tenho a oportunidade de ter aqui hoje, certo? Que amanhã já estarão indo para os seus respectivos donos. Essa primeira aqui, ela tem 2,90 de comprimento por 50 de largura por 90 centímetros de altura. É uma estrutura feita em metalol 60 por 40 e o de baixo aqui é 40 por 40. Ela é pintura com a pintura epóxi branca, já está com as chapas de MDF aqui em cima, certo? Como vocês podem ver, é uma estrutura que tem 8 pés de apoio, num comprimento de 2,90 metros, certo? Essa estrutura aqui, como vocês podem ver, o padrão de acabamento dela é bem alto. Então, inclusive, se você quiser deixar ela aberta, sem revestir, você pode deixar que é uma estrutura muito bonita, muito bacana. O padrão de solda ali, vocês podem ver que é bem feitinho e com certeza é uma estrutura muito bacana. Eu vou estar mostrando outra estrutura para vocês agora. Essa aqui é uma outra estrutura que eu quero mostrar para vocês. Ela tem 2,70 de comprimento, 60 de largura por 1 metro de altura. Ela também é feita num metalol 60-40, com as travessas em metalol 40-40, parede de 2 milímetros. E o fato interessante dessa estrutura é que ela já está com o SAMP incluso aqui. O transporte dessa estrutura já é feito com o SAMP no local, que acaba se tornando um pouco mais fácil. É um SAMP de 2 metros por 50 por 50, com foco no aquarismo marinho. Tanto que vocês podem ver já a caixa de reposição suspensa ali. Inclusive, é um lugar que serve, vai servir futuramente para um refúgio, certo? Também é uma estrutura com pintura epóxi, branca. E ela ainda falta o tampo que será colocado no local, certo? Então, eu só queria mostrar para vocês alguns exemplos aí de estruturas de metal, que hoje em dia está valendo muito a pena fazer, fabricar, para a utilização dos nossos aquários, certo? Bom, vocês viram aí alguns exemplos que eu mostrei para vocês, né? E muitos se perguntam, ah, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, por que eu tenho que fazer, por que eu não tenho que fazer. Isso aí vai do gosto pessoal de cada um, dentro das possibilidades também financeiras, talvez seja mais, né? Às vezes, talvez você não encontre alguma pessoa para fazer esse tipo de estrutura para você. Mas, enfim, vou estar expondo aqui um pouco da minha visão pessoal e da minha opinião também a respeito desse tipo de estrutura, né? Vou falar para vocês aí um pouco a respeito das vantagens. Uma grande vantagem desse tipo de estrutura para aquário é o peso. Por ela usar menos material do que a madeira, para alcançar uma certa resistência, ela acaba sendo um pouco mais leve do que um móvel de madeira, certo? Então, é uma estrutura que ela aguenta mais peso, ela dura um pouco mais, porém, ela acaba sendo mais leve do que uma estrutura de madeira. Outro quesito também é a resistência. Como eu já falei um pouquinho, com pouco material, você acaba conseguindo uma grande resistência, né? Afinal, o metal é muito mais resistente do que a madeira, né? Então, ela tem uma resistência e uma durabilidade também muito maior do que a madeira. Desde que bem feita, bem soldada e recebendo uma pintura boa, uma estrutura de metal dessa, ela vai durar muitos e muitos anos a mais do que uma estrutura de madeira. Independente dela estar sendo molhada ou não. E, em virtude disso, em virtude do seu baixo peso, né? E da sua resistência, ela acaba sendo um pouco mais fácil de carregar. E a gente sabe que esse quesito conta muito, né? Afinal, a gente carrega o aquário uma vez só, quando a gente vai montar e talvez depois que for fazer alguma mudança de lugar. Mas, a gente sabe que é bem complicado fazer o transporte, não só do vidro, mas também do móvel, né? E um móvel de estrutura de metal como esse, ele acaba sendo um pouco mais fácil, né? Da gente estar carregando um pouco mais simples. Uma estrutura como essa aqui, de 2,70 metros, você carrega em duas pessoas tranquilamente, sem problema nenhum. Sem ter medo de bater, sem ter medo de derrubar, sem ter medo de quebrar. E de arranhar também, o que num móvel de madeira já não é tão simples assim. Bom, existem também algumas pequenas desvantagens, né? Mas isso varia muito do gosto pessoal de cada um. Primeiro de tudo, é que ela necessita de um revestimento, né? Nem sempre, tem muitas pessoas que gostam de deixar tudo isso aparente, né? O santo embaixo ou não, dependendo de cada caso. Gostam de deixar isso aqui aparente, né? Mas a grande maioria gosta de revestir, fechar isso daqui. Ao mesmo tempo que é uma desvantagem, isso aqui acaba sendo uma vantagem. Pelo fato da questão estrutural ser forte, ser resistente e ser o que segura o peso, o revestimento tanto faz. Então você pode fazer com um revestimento mais fino, o que ocasionalmente é um pouco mais barato pra você, né? Isso falando em revestimento da própria madeira, do próprio MDF ou do próprio compensado, né? Você pode estar utilizando também materiais alternativos, né? Por exemplo, chapas plásticas, chapas de acrílico, chapa de PS, chapa de policarbonato e outros tipos de materiais também. O revestimento pode ser feito de uma forma simples, parafusando. Existem algumas pessoas que fazem revestimento até com um imã. Cola um imã na própria placa de revestimento e cola esse imã aqui, o que acaba deixando também um tom talvez de mais modernidade, né? A grande vantagem é que se algum dia você mudar da sua casa, você, por exemplo, você tem os móveis de uma cor e de repente você troca a sua sala, móveis de outra cor, você acaba por trocar esse revestimento sem precisar desmontar o aquário, sem precisar, sem maiores complicações, né? Você acaba trocando esse revestimento, o que acaba sendo uma vantagem em cima dos móveis de madeira. Esse revestimento também pode ser feito, eu vi pessoas inclusive que usaram aquele banner, né? fizeram uma impressão digital do fundo do mar bem bacana e acabou revestindo essa estrutura e acabou ficando muito legal também, certo? Então, como eu disse, talvez esse revestimento pode ser e não pode ser uma desvantagem, depende de cada caso, né? Do caso de cada um. Outra coisa que essa estrutura, não que ela necessite em si, mas seria muito interessante de você usar uma pintura epóxi nessa estrutura. E quando eu estou falando pintura epóxi, é pelo processo eletrostático, ela é feita em empresas especializadas, não é comprar um sprayzinho que diz que é epóxi e passar. Esse spray, infelizmente, não aguenta. Essa pintura epóxi, ela vai garantir, e muito, a vida útil da sua estrutura de metal, tá? Resumidamente, essa pintura é um pó que é jogado na peça, essa peça entra para dentro de um forno, esse pó derrete e a tinta mais ou menos que funde com o metal, acabando que dá uma tinta bem durável, um padrão de acabamento bem legal, não risca fácil, não descasca, não desbota com o tempo e protege o móvel da maresia, seja aquário de água doce, aquário de água salgada, a umidade nem a maresia do sal vai conseguir corroer isso aqui. E é importante frisar que essa pintura epóxi era o que barrava muito o uso dessas estruturas de metal antigamente. Antigamente, uma estrutura de metal para ser pintada epóxi era muito complicado, eram poucas empresas que faziam, custava absurdamente caro. Eu lembro que mais ou menos há uns oito anos atrás, quando eu cotei para fazer uma pintura de metal, uma pintura de uma estrutura de metal, eu estaria pagando, oito anos atrás, mais ou menos quatro vezes mais do que eu pago hoje para estar fazendo uma pintura de metal dessa, uma pintura epóxi de uma estrutura de metal dessa. tem uma ampla quantidade de cores para você estar fazendo essa pintura. E é importante sim, você fazer essa pintura para que você prolongue ainda mais a vida útil da sua estrutura de metal. Ah, mas na minha cidade não tem, eu não tenho como fazer. Dá para fazer outra pintura? Dá. Não vai ficar tão boa quanto essa. Mas se você for uma pessoa cuidadosa, você vai conseguir ter bastante sucesso com sua estrutura. Quando a gente fala de estrutura de metal, a gente tem que citar duas coisas aqui, que a primeira delas é, o pessoal fica muito em dúvida em qual a espessura de madeira utilizar para estar colocando em cima dessa estrutura de metal, para depois colocar o isopor, para depois colocar o aquário. Muitas pessoas vão me chamar de louco, de psicopata nesse momento, mas eu posso garantir para vocês, não existe necessidade de você colocar uma madeira aqui, depois colocar o isopor e depois colocar o seu aquário. Quando a gente fala de móvel de aquário, quando a gente fala de estrutura onde vai o aquário, a gente está falando de pontos de apoio. E aqui, numa estrutura como essas, que eu já mostrei detalhadamente no começo do vídeo, vocês veem que vocês têm muitos pontos de apoio. Quer colocar uma chapa de madeira aqui para um bom acabamento, enfim, para ficar um pouco mais cômodo para você? Ótimo, pode colocar, sem problema nenhum. Agora, dizer que essa chapa é extremamente necessária aqui em cima, aí talvez não seria uma verdade absoluta. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas distribuidoras de peixes, onde se tem 40, 50, 300 aquários, todos eles sobre a estrutura de metal, sem uma chapa de madeira embaixo. Obviamente que sim, necessita do isopor entre o metal e o fundo do aquário. Pode ser isopor e de preferência utilizar EVA, nesse caso. Mas, sim, você pode simplesmente soltar o seu aquário aqui em cima, e desde que seja uma estrutura bem feita, com vários pontos de apoio, não vai quebrar o vidro do seu aquário, você não vai ter problema quanto a isso. Tem, inclusive, alguns aquários que eu já montei, e já estão montados há alguns anos, sobre uma estrutura dessa, sem fundo. Então, não se preocupe muito a respeito disso. A não ser que você tenha um aquário com uma largura absurda, acima de 90 centímetros, 1 metro, aí já seria interessante pensar em uma chapa de madeira aqui em cima. Certo? É uma dúvida que todo mundo tem, né? Qual é a madeira que eu vou colocar? Se eu preciso colocar granito, se eu preciso colocar aquilo? Ao meu ver, é jogar dinheiro fora e colocar. Mas se você quiser colocar, ótimo, coloque um ponto a mais aí para o seu aquário. Outra coisa, sempre você fala de móvel metal, ah, eu não sei que móvel metal, que metal que eu vou usar, como que eu vou fazer, que espessura que eu uso, quantos pés eu coloco, enfim. Aí já o pessoal corre para a grupinha do WhatsApp, corre para o fórum para pesquisar, para ver como é que tem que ser feita essa estrutura. Olha, acredito eu que 99% de todas as pessoas, todos os aquaristas, não tem uma serralheria dentro de casa, não tem uma máquina de solda, não tem uma máquina de corte, uma policorte para fazer corte de metal. Ou seja, essa pessoa vai procurar um serralheiro ou uma serralheria para estar fazendo essa estrutura de metal. Então, eu, um conselho meu, aquilo que eu dou para vocês, é que cheguem para o seu serralheiro e falem, eu quero montar uma estrutura de, por exemplo, um metro de comprimento, um metro de altura com 50 de largura, essa estrutura tem que suportar 500 quilos em cima. O senhor pode fazer para mim? Ok, confie no trabalho, porque se for um serralheiro que tem um mínimo de experiência em serralheria, ele vai saber fazer essa estrutura. Então, não fique querendo complicar muita coisa. Ah, vou ter que usar metal um 10x10, tenho que fazer oito pés, tenho que fazer seis pés, tenho que fazer quatro pés. Enfim, confie no trabalho de um bom serralheiro que se ele for realmente, no mínimo, bom, ele vai conseguir fazer essa estrutura para você sem problema nenhum. Então, você não precisa ficar quebrando a cabeça e levando um projeto pronto para o serralheiro, sendo que você, digamos assim, vai estar meio que ensinando o padre a rezar a missa. Digo isso porque, já vi estruturas aí, internet afora, que realmente são o ápice do grau do absurdo. Eu já vi, assim, um caso, muitos anos atrás, de uma pessoa que fez uma estrutura para um aquário de 200 litros, que mais ou menos calculando pela espessura do metalom que ela usou e pela quantidade de pés, aquela estrutura, ela aguentaria mais ou menos 10 mil quilos. Então, o exagero e jogar dinheiro fora. Claro que a gente sempre tem que prezar pela segurança dos nossos aquários, mas eu acredito que exagerar a esse ponto e gastar todo o seu dinheiro em uma estrutura e depois acabar economizando em mídia biológica, em vidro, alguma coisa que seja mais importante, eu acho que não tem necessidade disso. Certo? Então, confie no seu serralheiro para estar elaborando o seu projeto que você não vai ter praticamente nenhum problema. Certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês, espero que tenha aberto um pouco a mente de vocês quanto ao uso desse tipo de estrutura de metal, que com toda certeza, eu acho, que na minha opinião, é muito mais vantajoso do que está fazendo um móvel de madeira. Mas como eu disse, são gostos, bolsos, e possibilidades diferentes de cada pessoa para pessoa. Certo? Coisas Gamba, vou ficando por aqui, lembrando a todos, live todas as quintas-feiras aqui no canal do YouTube. Grande abraço a todos vocês e até!